Dois amigos inseparáveis Lutando a mim e vão Remix aí do DJ Clamber Mix Sendo o jeito de mente pra gente assim ó Especial aí pra todos os caminhoneiros virtuais e DTSD E a prestação 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 Com o motor de 25,370 Como que é? Ah como eu sofro Simbora Daniel de Sá Simbora Daniel de Sá Hazhtag SiroTruc SiroCiro Como que é? Simbora Vou falar acelera não Que pera aí não Deixe Com a morte do companheiro A saudade vai chegar Aqueles bons e velhos tempos Nunca mais Irão voltar Mas o destino Do Elvita e Suero Marcou a hora e o lugar A chuva fina E a pista molhar Essa é aquela parte de sofrência Cedamora se chocar CD, equipe, RC Team, volume 1 Oferecimento rcshop.com.br Não levou Melhores modos do ETS2 Com certeza é a química Pra conhecer meu filho Porque eu não vou Equipe, RC Team, volume 1 Eram dois amigos Inseparáveis Lutando a gente o vão Remix aí do DJ Clamber Mix Seja o jeito de mente pra gente assim Sem donos do seu caminhão Com muita luta E sacrifício Especial aí pra todos os caminhoneiros virtuais E a prestação E tem o sonho de ser de janeiro Que é apenas Com o final Quem se diverte jogando a Eurotranca É mais ou menos assim Passa a ser patrão Suas viagens eram intermináveis E cansaço de poeira e chão E uns amigos do recém-caçado Ia ser pai no primeiro varão Com alegria vinham pela estrada Não tem uma hora de chegar Eu caminhoneiro E o caminhoneiro Dizia ao amigo Vou lhe dar o meu filho Para batizar Pra galera que curte Pra galera que deu essa sim Pra fazer KM NTS2 É Vitão Demorou Mas chegou Patrão Seguindo com as unidades Da galera que tá com a gente É Vitão Demorou Descobre É Vitão Descobre Tá Descobre Essa é vinda Descobre É Vitão Descobre Uma cruz É o cara Eu vou lançar Sua Caralho Lucin Descobre Lucin A vida Descobre Hum É Sim Metro Harry Acabado Hum Aqui, né? E já tá com o vento Choro, né? Tirou um pouco Mas tudo é medo Não é o recuo Tirou! Mas tudo é medo A chuva do clima e a força da guerra A parte do surf Parece assim Não é o recuo Não é o recuo Não levou Não é o recuo A conhecerem o primeiro O que é, o amor Virão dois amigos Estranho para a gente Vem aqui Vem aqui Seve um DJ Vem aqui Cidade Cinco anos Seu caminhão Música Música